E aí galera, como é que vocês estão, tudo bem? Dá uma olhada na nave que chegou pra mim aqui agora, ó. I-30 2015, sensacional esse carro. Dá uma olhada aqui, ó, essas rodas. Veja só, vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês. Se você tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente. Esse carro aqui, ó, de ótima procedência, tá bom? E tá disponível aqui na Vandré Veículos Loja 3. Esse aqui é o tour por fora dele. Agora eu vou mostrar um pouquinho por dentro. Vamos lá. Eu abri aqui, os retrovisores já se abrem automaticamente, tá bom? Veja aqui. Olha que lindo. Sensacional, né? E esse painelzão? Ó. Já tá conectado o meu Bluetooth aqui, ó. Escutando aqui o Nirvana, pá. E painelzão. Direção. Incrível, sensacional esse carro, hein galera? Vocês não podem ficar de fora aí. É completado, hein? Olha aqui. Regulagem de altura, pico. Tá? Chegou agora, galera. Chegou agora. Entra em contato com a gente. Ó, câmbio automático. Olha aqui o console central, sensacional. Lindo, né? E 30.8. Ó. Encosto de cabeça pros três aqui. Tem o porta-copo central. Pra quem vai atrás. Beleza? Vamos ver aqui o porta-mala dele. Porta-mala também bastante espaçoso, ó. Aí, galerinha, ó. Engatou a ré. Olha a câmera de ré aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó. A câmera de ré já tem ali também, ó. Aqui é o Jean, que tá aqui mostrando o carro pra vocês. Engatou a ré aí, Jean. Só pra galera ver. Olha lá, ó. Já engatou a ré e a câmera aparece daquele jeito lá. Tá vendo? Show de bola, né, galera? Entre isso e muito mais. Olha essas rodas. Show, hein? Ô, Jean, vem cá. Vamos mostrar pro pessoal como é que é quando fecha o carro. Ó, galera. Trancou o carro, ó. Olha os retrovisores. Nossa. Fala aí, Jean. Top, né? Você é top. Onde que o pessoal encontra aqui? Aqui na Vandré Veículos Loja 3 em Cambuí. Por que aqui? Você pode. Uhul. Vem, galera. Vem comprar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.